Nossa galera, será que vai fazer barulho? Vamos fazer um barulhão aqui tio Fazer um barulho Isso é louco véi, o barulhão cobriu mano Vamos passar de novo ali tio Nossa mano, muito louco isso aqui véi Queria que em Bauru tivesse dúnel, tá ligado? Nossa, ia ser só estralada véi E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo aí velho Já vamos estralando o like, deixando os comentários, se inscrevendo no canal, ativando o sininho galera Firmeza total mano, com vocês véi Vamos pra mais um vídeo né Tamo de folga hoje, aproveitamos pra gravar Tamo gravando a nossa folga aí Vamos esperar o carrinho passar aqui pra nós Já sair da vaga aqui né tio E vamos que vamos aí véi Barulhão já do Voyage, já estralando E aí galera, como que vocês estão véi Tudo firmeza com vocês Tô trampando sempre aí Então tá bem corrido pra gravar os vídeos, tá ligado? Mas a gente vai com calma Ali na frente a gente vai voltar Ah é, só tem lá na frente a virada aqui Tá cheio de buraco Cheio de buraqueira mesmo véi O bagulho é louco aqui tio Mas vamos aguentar aí Tá piscando, tá gravando E vamos desse jeito mano Ali tem um contorno, a gente vai fazer um contorno ali na frente ali, demorou? Depois que ele ia aqui pro lado aqui Chegamos no contorno Essa avenida aqui tá buracada pra caramba Então não dá pra acelerar muito não véi Isso é louco, acaba com o carro aqui E aí galera, vocês estão curtindo o vídeo com a posição na cabeça véi? O que vocês estão achando aí? Deixa o comentário aí, firmeza Sobre o que vocês estão achando? Eu tô gravando direto com a câmera na cabeça aí véi Porque é top, tá ligado? GoPro é GoPro, é outro ângulo de gravação E com a câmera na cabeça pega muito bom Pega muito bem as gravações Então eu vou continuar gravando Tem um pessoal que falou que curtiu aí Tá ligado? Tem um pessoal falando que tá curtindo Eu tô fazendo uns vídeos um pouco mais curtos Pra vocês ficarem até o final Que eu tô ligado que tem uma galera Ó, vamos pisando Você é louco tio Só vem pedindo marcha uns quantas girinhas aqui O negócio é nervoso véi Desse jeito Vamos estralando mesmo tio Ali tem um quebra-mola Tá ligado? Tem que comer devagar aqui tio O voiajinho tá puxando hein Você dá uma pisadinha O bagulho já vai puxando Já vai pedindo marcha Tá ligado? Ó a quebra-mola aqui ó Pra quebrar nossas pernas E é isso aí véi GoPro é outro nível mano Tô muito feliz de ter conquistado essa GoPro aqui mano É felicidade demais É uma coisa sem palavras velho Sempre quis ter Agora que eu consegui conquistar né Foi difícil? Claro que foi difícil mano Foi muito difícil conquistar isso aqui Graças a Deus conquistamos O que que eu ia fazer galera? Eu ia colocar o alarme no carro Porque meu pai comprou um alarme no maluco Tá ligado? E meu pai não instalou no carro dele Aí ele passou pra mim Meu pai falou que vai comprar outro né Vai comprar outro Fiesta E passou o alarme pra mim Aí o que acontece véi? Eu vim instalar ali no maluco ali Tá ligado? Só que tá fechado véi Dei de porta na cara O bagulho tá fechado Aí zicou né véi Nossa véi Eu acho que eu vou passar naquele Debaixo daquela ponte ali Fazer uns barulhos hein tio O que que vocês acham aí galera? Eu vou passar debaixo da ponte ali tio Fazer uns barulhão Eu ia pra lá tá ligado? Eu ia pra cima Fazer o contorno ali Mas eu vi o viaduto ali véi É muita emoção véi Não tem jeito Eu vou ter que passar lá véi Tenho que passar naquele túnel ali tio Estralando fi Estralando na bagaça Vamos que vamos mano A gente engata a segundona Dá aquela puxadona mesmo tio Eu vou estralar Nossa galera Será que vai fazer barulho mano? Vamos fazer um barulhão aqui tio Fazer um barulho Você é louco véi O barulhão cobriu mano Vamos passar de novo ali tio Nossa mano Muito louco isso aqui véi Queria que em Bauru tivesse túnel Tá ligado? Nossa ia ser só estralada véi Vamos passar de novo nesse túnel aqui tio Segundona já engatada Vai Vai Nossa mano É com cobre tio Isso é louco véi Muito louco Muito louco É só rolê monstro véi Só rolê monstro Nossa galera Eu não vejo a hora de bater uns 10 mil inscritos no canal véi Não vejo a hora mano É só a felicidade isso aqui véi Os caras falam assim mano Para de fazer vídeo véi Pô mano Eu não paro véi Não paro jamais de fazer vídeo mano Isso aqui é minha vida tá ligado? De tá conversando com vocês Tá trocando umas ideias tá ligado? Isso aqui é minha vida véi Faz parte da minha vida Não tem como eu parar mais Tudo que eu faço eu gravo Tô gravando Demorou? E eu ia colocar o alarminho no Voyage né véi Eu ia colocar o alarminho a gravar pra vocês O alarme tá até aqui véi No banco de trás Só que não deu né mano O cara tá fechado Aí zicou né Aí deu uma zicada no bagulho A gente vai passar ali na frente ali pra ver né mano Vai que o cara abriu já né Acho que o cara tá no horário de janta Não sei Ou não abriu mesmo Estranho porque toda vez que eu venho ali Tá aberto tá ligado? É fi meu carro é antigo galera Meu Voyage aqui É 85 tá ligado? E traz felicidade pra caramba esse carro aqui véi Muitos me criticaram no começo de tudo né Mas eu nunca fui pela cabeça dos outros Sempre fui por mim mesmo Tá ligado? E olha onde a gente chegou Batemos Quando eu tinha mil inscritos Não tinha nem mil inscritos Eu tava com 100 inscritos Muitos falaram pra mim que eu não ia conquistar nem mil Pra eu parar com o canal véi Olha onde a gente já tamo Já estamos quase indo pra 6 mil inscritos já no canal Então velho Não pode desistir dos sonhos Jamais Tá ligado? Olha os tiozão cortando os macos Fiz o amortecedor no Voyage Agora tá filézão Tá ligado? O bagulho tá chave E é isso aí galera Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral mano E vamos bater 6 mil inscritos logo aí Demorou? E é nóis tio Olha o golzinho aqui tio O ar Oxe 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 Existe 향